Eu sou Yashichu, controle de pestes, eu odeio rato, cê é um me queimau Parei com a música, sou merceneiro, vem na minha coma que eu te dou um pau Tá me ameaçando que só ameaça, arranco seu couro e te jogo no sal Eu sempre ando com a minha motocerva, onde seu corpo na área rural Eu falto sua puta deitada no chão, eu tô com o dinheiro contado na mão Eu não sou alcoolista pra passar a visão, sua garota de meu campeão Eu não ligo pra comédia que xinga nos comentários Todos esses gangistas são falsos pra caralho Sacou no seu olho e eu te deixo igual manda Encantando meus mano que você nunca mais jada Tenho namorado e sente puta por semana Sua mina é minha ex, o foda é que eu ainda me mamo Yashichu, 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 Yashichu Yashichu, 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 Yashichu Yashichu, Yashichu, Yashichu 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 A CIDADE NO BRASIL